Música Como a costuma em Turanha, a Miwatele quero desejar Pueblo Yaruba, feliz 2021, tu paz, amor, prosperidade, fortaleza, ventura, hogar, deseo de típico Ayo Música O tan de nosa y en la Bocota, Música O tan de boalla, no voto o presente, Música O tan de boalla, no voto o presente, Música O tan de lata, de barris y vino, Música O tan de reciclido, maia novo, Ayo Música O tan de nosa y en la Bocota, Música O tan de maia, que o alaga, no voto, Ayo Música O tan de la Bocota, Música O tan de cobertichão, de maia novo, Ayo Música O tan de nosa y en la Bocota, Música O tan de nosa y en la Bocota, Música O tan de nape, se en la Bocota, Música O tan de deselhavo, ropizueta, Música O tan de, cobertichão, de maia novo, Ayo Música O tan de nape, se en la Bocota, Música O tan de me deselhavo, ropizueta, Música O tan de, cobertichão, de maia novo, Ayo Música O dante para cantar o Guaya Novo, O dante hunda e bocachos ao amor, O dante protege a nossa ruba, O dante juventude e a ruba, O dante para não e com outro Guaya, O dante cubete e jovem, O dante Guaya Novo, O dante Guaya Novo e Vida Novo, O dante para cantar o Guaya Novo, O dante pecador de avó e vovê pocachos ao amor, O dante felicidade Guaya Novo, O dante faça o Guaya Novo, O cante cante o sello de meu grupo, O dante man canta como Guaya Novo, O dante a dota vai conosco, America, O dante machas da em pequ-em, O dante humilha da em pequ-em, Música Feliz 2021 Música Conversando com o Juan Kelly com a apresentar o tipico Ayo Normalmente ora é típico aqui presentado em festival Ora está festival normal Você tem mais a roupa e fanático menos presente E aí é que você sente diferente Você já não faz o público Como é que você sente? Você vai apresentar o tipo Bom, o tipo de cenário, mas a câmera Qual é o sentimento? Bom, o tipo de cenário Para mim viajar a Sinigna de um estúdio Então, a mim todo personal É um pouco louco Sim, mas o tipo de cenário é muito emocionante Porque é algo novo E, já, mas o tipo de cenário é muito emocionante E, já, mas o tipo de cenário é muito emocionante E, já, o tipo de cenário é muito emocionante Então, não tem nada Mas, em totalidade, é um pouco bom Ok E, já, imaginais que esse grupo de cenário Que está ficando com você Agora você vai com a parada Talvez, se você tem uma distância É fanático com aquilo que escuta a sua vida, não? Correto, mas, a gente, você quer... Você tem um break aqui Alright Você tem um break aqui Você tem um break aqui Você tem um break aqui Correto E eu não sei com... Eh, 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 eh Escute a dúvida Então, se não tem um break aqui Para abrir a porta Então, eu não quero forçar ele Então, eu vou tomar um break Eu vou tomar um break E, em outro ano, se você com os direitos Eu não sei o que vai dar Agora, eu imagino que o outro ano Com mais entusiasmo ainda É fanático, quando eu quero Para receber a parada aqui Mas, desde aqui Eu desejo a sua roupa Exito para 2021 E, eu tenho, assim, com vários dias Participantes, né? Eu tenho, assim, uma oportunidade Para mandar um saludo especial Um mensagem especial Para todos que estão mirando aqui Bom, eu quero tomar uma oportunidade aqui, né? E quero agradecer O povo de Aruba Que a gente que coopera com o vírus Que estãoassem com os direitos E cuidar o outro E como Como... Como o tipo de negatória Eu quero agradecer O povo de Aruba Feliz Pásco Feliz Anja E o turco, Te agradecer Salud E o mais principal E com Deus Proteção Nosso de Aruba E o Tore Arubia Obrigado, pessoal É a sorte Obrigado Obrigado Tchau, gente.